Diz, diz, diz Como será o jogo de hoje? Olha a cara do jogador Tudo triste O artilheiro está machucado Quebrou até o garrafão de água Só não pode levar uma palha Do operado Alan, Alan, hoje dá certo Vem ali o O capitão O zagueiro Bora zagueiro O capitão O capitão Hoje saiu com a vitória Hoje o Norvo vai hoje não Vai entrar na torcida Se Deus quiser nós está juntos E o goleiro hoje vai ser o Godinho E hoje Hoje tem o Roger Guedes O Zaráiba, acho que ele perdeu alguma coisa Dominar, a cabeceira Não falava para ele uma palha com ele Não, ele fala não Fala aí, fala aí Retorno hoje Zaráiba para o Brasil É, bora ver Olha o Leninho aí Gordinho, gordinho Cadê? Ata bebo cego Você para quem bebe, pô? Olha o tamanho do budão O bicho é fitness, ó E agora que ele bebe, pô? Ei, tia, 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 tia Não, tia, 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 tia Não, tia, tia Não, tia, tia Não, tia Não, tia Não, tia Não, tia Não, tia Não, tia Não Obrigado.